Foi presa, acusada de estar com uma arma de fogo da Polícia Militar. Essa arma foi doada pela Polícia Rodoviária Federal e estava cautelada para a PM. E eles estavam utilizando uma arma doada pela Polícia Rodoviária Federal. Sabe pra quê? Realizar assalto. Foram vários assaltos. Você vai ver os detalhes aqui na tela da Grandona. Os policiais da DECAP, a Guarda Municipal do Romo, também o terceiro DP, juntamente com outras forças policiais, conseguiram lograr êxito e recuperar uma arma, uma .40, que pertence à Polícia Militar. Barbosa, como vocês conseguiram chegar até essa arma e quem foi conduzido? Eu posso te dar algumas informações. Que lá naquela localidade, mais conhecida como Costa Rica, ali próximo da Jerusalém, tinha uns indivíduos faccionados, que estavam de posse de uma arma, que se tratava uma arma de descarga da polícia, tinha informação que era da polícia. E hoje a gente fez, fizemos, juntamos as forças, fizemos lá, que a gente tinha uma ameaça lá, que as forças, a polícia não entraram naquela localidade, que era dominada por uma facção, que a gente não dá em volta, é facção, ninguém precisa nome. E a gente resolveu fazer uma abordagem lá. A gente fez em posse, foi feita uma abordagem a um dos indivíduos, e ele relatou onde era que se encontra essa arma, que estava guardada na casa de outro indivíduo. E lá a gente conseguiu localizar essa arma de posse desse outro indivíduo. Essa arma, depois de um levantamento, a gente descobriu que essa arma, ela tem um time da Polícia Rodoviária Federal, mas a gente já teve um contato com a Polícia Rodoviária Federal, essa arma já foi uma arma doada para a Secretaria de Segurança Pública, e está na posse da Polícia Militar. Um policial militar estava com ela, e no ano passado, foi abordado na região do... Não, parece que uns três meses atrás, foi abordado na região do Manoel Evangelista, por cinco indivíduos, e lá tomaram uma moto dele, espancaram ele e levaram essa arma. E ele registrou uma queixa, a gente conseguiu localizar esse B.O. E conseguimos, nesse momento, os dois indivíduos se encontram aqui na Central Plagrante, sendo autuados por receptação e posse dessa arma. A polícia sempre está na rua, está disposta a dar resposta a esses indivíduos criminosos, certo? Como nosso colega Barbosa falou, chegou essa ocorrência para a gente, informando que esse indivíduo se encontrava com a arma de um policial militar. E hoje, pela manhã, nós conseguimos lograr êxito na prisão desse indivíduo. Nesse caso específico, os conduzidos serão submetidos ao auto de reconhecimento, até porque a vítima, o policial que teve sua arma, a sua moto roubada e ainda espancada no dia do crime, vai fazer o reconhecimento do conduzido. E, dependendo desse reconhecimento, ele poderá responder por vários crimes, entre receptação, assalto e, entre outros, de acordo com o entendimento do delegado. O importante é que toda a equipe está trabalhando em prol de fazer o reconhecimento dos que foram conduzidos através do Barbosa e os policiais do 3º DP, em conjunto com várias forças policiais, com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. O cara, ele rouba uma arma, imagina o que ele não faz, ele fez isso com um policial, imagina o que ele não faz com o cidadão. Os caras bateram, levaram a arma e usaram essa arma para cometer vários assaltos. Agora, foi presa, o interessante é quando a polícia bota a mão num desgraçado desse, que vai puxar a ficha da arma, está lá, uma arma da polícia. E os caras cometem assalto, eles não se dão nenhum trabalho de raspar a numeração da arma, né? A arma estava lá com a numeração intacta, com tudo direitinho. Agora, quanto tempo esses dois vão passar atrás das grades? Rapaz, você vê que são dois bem, se dá bem na vida, dormir com a consciência tranquila. Cara, quando tu rouba uma pessoa, um cidadão de bem, que ele tem uma moto, ele tem um carro, ele tem um celular, que ele paga com o suor do trabalho dele. Em questão de segundos, ele vê esse bem sumir, e muitos nem conseguem mais reaver esse bem. É muito triste. O cara não consegue se livrar do trauma nunca, eu contei essa história para vocês uma vez aqui. O mototaxista teve a moto roubada lá no bairro de Seu, Arco Verde, ele mora lá, é do local. O cara passou um mês e pouco caminhando pelas ruas da cidade com um capacete na cabeça. Ele andando com aquela jaqueta do mototaxi, um capacete na cabeça completamente pirado, o cara pirou. Ele não sabia mais como ia sustentar a família depois de ter levado.